Sete comandos diferentes só nesse negocinho aqui, velho. Vamos lá andar com o carro GT3 agora. Tipo, 12 Nm, mano, eu acho já muita força, velho. Não usa isso. Montanha, show, viu? Então, o drift, o volante tem que ser leve e rápido. Mas, volante volta violento. E aí, gurizada? Pra quem não me conhece, meu nome é Adriel Machado e esse é o meu canal de Drift Virtual. E no vídeo de hoje, o mais novo lançamento da Camus. Nem foi lançado ainda e a Camus já me mandou, velho. Mano, muita hora é isso? Então já deixa o like e se inscreva no canal, porque no vídeo de hoje... Meu Deus, é pesado! Tem o novíssimo Camus C12. Opa, rapaziada. Nem tem a venda ainda, eu acho. Mas, quando tiver a venda, link na descrição. Assim que lançarem pra venda, eu vou deixar o link aqui embaixo. Então, se você estiver assistindo e não tiver o link ainda, é porque não tem. E se você estiver assistindo e tiver o link aqui embaixo, é porque já tá disponível pra venda. Ó, deu uma caixa, deu uma variadinha aqui. Mas isso aqui, pessoal, nada mais é do que um direct drive. Que o motor tá no aro e de 12 Nm. Eu fiz um vídeo aqui, fez bastante sucesso, do Camus C5, que é um direct drive que o motor já vem no aro ali. De 5 Nm. Esse aqui é de 12 e parece sensacional, né? 12 Nm, pessoal, é uma força já exorbitante. Pra vocês terem ideia, o meu é de 15 Nm. E eu uso no Acetocorsa 40%, 35%. Então, vamos lá. Aqui nós temos o manual. Camus C12. Aqui, garantia. A garantia da Camus é de um ano. Se dá algum problema, por problemas de frete, etc. Não dá pra você mandar o produto e mandar de volta, porque o frete é absolutamente caro. O que eles fazem? Quando dá algum problema, eles mandam a peça que deu problema. Pelo menos já aconteceu comigo aqui, eles me mandaram a peça. E daí eu fui numa eletrônica da minha cidade e eles fizeram a troca. E daí a Camus pagou o conserto. Ele fala aqui, ó, garantia de um ano. Na Europa é dois anos. Eu acho que são leis da Europa. Vamos lá, que eu tô ansioso pra conhecer esse volante de verdade. Nossa, velho. Olha aí, Graciane. Caramba! Volante de couro. Revestimento de couro. O meu volante da Camus, o aro, né? Porque é assim, pessoal. Tem o sistema mais convencional, que é a base, que tem o motor, etc. E o aro. Esse aqui não. A base e o aro é um só. Olha que doido. Olha aqui, ó. Olha que loucura isso aqui, velho. Aqui tá o motor. Já tá aqui dentro, velho. Nossa, tá... Ele tem uma resistência aqui. Que estranho. Então, aqui já tá o motor e aqui já tá o aro. E diferente do Camus C5, você consegue trocar esse aro aqui, ó. É um volante com normal de carro. Você pode desparafusar aqui e coloca outro, mano. Perfeito. Eles ouviram a comunidade, né? Que no Camus C5 não dá de trocar o aro. E nesse aqui dá. As borboletas são pequenininhas, igual a do C5, que eu acho que muita gente reclamou. Então, continua... Não, ela é maior. Ela é um pouquinho maior que a do C5, a borboleta. Mas, ainda assim, é bem pequeno, ó. Dá três... Quatro dedos, ó. Meu. Umas borboletas de fibra de carbono. Dá um... Chega bem pertinho aqui, Garcia. Pra ver o detalhe da fibra de carbono. Consegue ver? Carbon Fiber. Aí, nós temos aqui as borboletas. E, cara, isso aqui também é fibra de carbono. Ele tem um LED aqui que indica o RPM. Aqui indica a velocidade. Tem esses switches aqui, né? Pra quem joga Fórmula 1, isso aqui é útil pra ir ajustando diferencial, né? Se eu não me engano. Ajusta diferencial, ajusta não sei o que. A cada curva, ele fica numa posição aqui, ó. Muito boa pra mão. Os botões. Tem botão pra caramba, velho. O toque do botão é sensacional, cara. Qualidade. Melhoraram muito isso aqui. Aí tem aqui os... Não sei se é switch ou não, não sei lá. Ó, isso aqui dá pra pilotar um avião aqui, ó. Pilotar um drone. Como é que isso aqui? Esse aqui gira. E aperta. Ah, ele tem, ó. Um clique, dois clique, três, quatro, cinco. E gira ainda. Não sei se o girar funciona. Mas, mano, quantidade de botão, cara. Quer ver, ó. Aqui, ó. Um, dois... Trinta... Comandos no volante, velho. Meu Deus do céu. É muita coisa. Volante revestido em couro. Melhor do que o meu. Deixa eu pegar o meu pra vocês terem uma noção. Esse, pessoal, é o que eu uso no meu volante lá. No meu camus. Direct Drive. E ele é diferente, ó. Ele vai ligado na base. Então, não tem... O motor tá lá, fixo lá. O couro desse aqui, ó. Chega aqui, Graciela. Olha como é muito melhor o acabamento. Mais lisinho, ó. Eu acho que tá em cima da luz, Graciela. Aí, ó. Consegue ver aqui a diferença? Como esse aqui é mais... Mais suave. Mais gostoso. O volante eu acho que é o mesmo. O volante só muda o acabamento. Ou não? Não. Esse aqui é maior. Então, esse aqui é o 330 milímetros. Que é o tamanho que eu acho ideal pra simulador, pra corrida, pra drift. Ele é o mais versátil. Ele é... Ele... Assim, pra drift, geralmente a gente usa 350 milímetros. E pra corrida, o pessoal usa de 330 pra baixo. Então, 330 fica num tamanho bom. E esse aqui tem 300. 300 milímetros, ó. De tamanho. O Logitech G920, pra vocês terem uma noção, né? G29, G27, G6, sei lá o quê. Ele tem 280. Ou seja, 20 milímetros a mais. Então, é um tamanho bom também, cara. Um tamanho bom. Base não é reto embaixo. Então, pra drift, ele vai funcionar super bem. Mas eu acho que o grande tchananã da coisa aqui é corrida, mano. Porque olha essa quantidade de botão aqui. Eu tô impressionado. Ele tem também, ó. Reparem aqui, ó. Deixa eu ver se dá... Ele tem essas aletas aqui, né? Pra dissipar o calor. Pra dar uma esfriada no motor, já que o motor tá aqui dentro. E vamos ver o que mais que vem aqui na brincadeira. A caixa também acompanha a fonte de alimentação. Aqui é o cabo, né? Que vai na fonte. Cabo pra ligar no computador. Ventoinha. Suporte. Pra conectar ele. E a fonte aqui. Olha o tamanho da fonte, velho. Gigante. Uma fonte de 350 watts, a fonte dele. É potente, velho. Vem com parafusos e chaves. Só que ele não acompanha... Achei complicado agora, hein? Ele não acompanha o suporte pra colocar a ventoinha. É o suportezinho de mesa, vem com grampo e tal. Esse é o suporte que liga ele na mesa. Então, não sei como que vai ser a ligação aqui. Na verdade, o Camus C5, até, quando eu liguei ele, eu liguei sem esse suporte aí. E sem a ventoinha. Mas não sei qual que é a necessidade da ventoinha ou não. Então, você parafusa isso aqui no cockpit. Assim. Parafusa no cockpit assim. E o volante vai parafusar daqui. Rapaziada, eu peguei aqui a minha base que eu uso de 15 Nm. Pra gente fazer uma comparação de tamanho. Olha a diferença. Que doideira, mano. Deixa eu pegar aqui, ó. Pra gente ter uma noção melhor. Só pra vocês terem uma ideia. A base de 15 Nm convencional. E isso assim, ó. Qualquer base. Não é só da Camus, tá? Qualquer base desse tipo de Direct Drive convencional. Ó, 15 Nm. Essa aqui tem 23,5 cm. Isso assim, sem contar a parte de volante, tá? Essa aqui, ó. Cara, vamos medir isso aqui, ó. Tem 6,5 cm. Então, essa aqui é 4 vezes menor do que essa aqui. Na parte de comprimento. Outra coisa que eu não falei foi preço, né? Eles me passaram que esse aqui vai custar 550 dólares. No site oficial da Camus. Adriel, dá pra comprar direto da China? Dá pra comprar direto da China. Adriel vai ser taxado? Com certeza, tá? Porque a Camus manda de avião. De DHL. Não é de navio. Então, tudo que eles mandam é taxado. Uma base Direct Drive nessa potência aqui, você vai gastar mais de 5 mil reais. Um volante nesse nível aqui, mais de mil reais. Ou seja, se você vai comprar uma base mais volante, você vai gastar mais de 6 mil reais com certeza. Esse aqui, você vai gastar 475 reais. Beleza? Então, vamos ver se presta, né? Bonito é. Bonito demais. As especificações é muito boas. Uma coisa que eu não gostei. Não é que eu não gostei. Achei estranho. Ele tá bem pesado pra virar aqui, ó. Bem estranho. Sendo que aqui, ó. É bem levinho. Bem estranhão isso aqui, cara. Mas acho que jogando ali vai mudar tudo. Eu espero. Vamos montar? Mas, cara, pegada sensacional. Ó, isso aqui, ó. Muito legal, cara. Muito legal mesmo. Aí, o que eu vou fazer, pessoal? Ele não vem com o suporte da ventoinha. Ele não vem com esse suporte que vai a ventoinha. O que eu vou fazer? Eu vou colar ela aqui com a dupla face. Eu vou deixar ela coladinha aqui, ó. Ela puxa o ar de cima e joga pra frente. Pra resfriar o motor, ó. Então, eu vou colocar uma dupla face. Software da Camus aberto. Tudo ligadinho. Vamos ligar ele. Ó, primeira partida. Ele não calibra, não? Só faz isso? Cara, é bonito, hein, cara. Ó, as luzes todas azuis. Não sei se muda a cor ou não. A gente já vai descobrir isso juntos. E tá aqui, ó. C12zão. Vamos ver a leitura aqui dele. Tá bem pesado, mano. Tipo, tá com muito... Muito atrito. Saca? Muito atrito. Ó, que louco isso aqui, ó. Esse negocinho aqui, ó. Ó, pra cima, pra baixo. Apertar também. Mano, olha a quantidade de botão. 96. Será que tem isso tudo, velho? Cara, é muito bom. Que nem... Só aqui, ó. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 comandos diferentes só nesse negocinho aqui, velho. Que doideira, mano. Aqui também, ó. Eu tinha contado só 2, né? Vai e vem, ó. Que é o 19 e o 20. Porém, se eu apertar aqui, ó. Ele aciona o 32, ó. Então, mano. Tem 1 comando, 2 e... Mas aqui não tem nem como usar, eu acho. Só se apertar aqui com o dedo aqui. Mas muito louco. Vamos... Eu vou pegar a GoPro e vamos ver como é que fica. Ah, que legal, mano. Ô, isso aqui é muito útil, velho. Se liga, eu posso simular o mouse aqui. Ah, ó que legal, velho. Eu posso simular o mouse aqui, ó. Ó o mouse lá, ó. Que legal. Ou eu posso simular setas do teclado. Cara, isso é útil, velho. Na moral mesmo. Aqui, ó. Eu tenho todas as opções de personalização desse painel aqui, ó. Então, eu posso aumentar o brilho. Quer ver, ó. Ó, do número ali, ó. Aumentar o brilho. Aqui eu escolho se eu quero a velocidade nesse display aqui. Em quilômetros por hora, milhas por hora ou marcha. Eu acho que marcha é mais interessante, hein, mano. Aqui tem os presets dos LEDs ali, ó. Ó, tava nesse aqui. Tem esse aqui. Esse, esse. E todos eles são personalizados. Por exemplo, eu quero colocar só no 15 ali, ó. Quero colocar só o 15 vermelho. Ok. Ó, só o último pontinho ficou vermelho que eu coloquei lá. Legal, né? Tem também aqui as cores dos botões, ó. Ó. E também personalizado. Um a um eu posso escolher ali, ó. Colocar tudo azulzinho mesmo. Então, esse layout é todo personalizado, ó. Bem legal. Show de bola, hein? Bonito demais, velho. Bonito ele é. Vamos ver se presta. Então, rapaziada. Configurei aqui o volante. Deu um... Eu ia falar um certo trabalho, mas deu muito trabalho. Muito trabalho mesmo. Até achar alguma coisa legal aqui. Já peguei o Fórmula 1 de 2004. Tem o... Não sei se é V8, V10. Ah, eu coloquei aqui pra configurar a marcha, né, ó. Funciona muito bem. Borboletas magnéticas. Aqui, eu deixei aqui, ó. Aquela barra cinza ali, ó. É o Force Feedback, ó. Opa. Pra gente ver se ele tá respondendo legal. Eu achei que... Vamos colocar a luvinha, né, pra ficar mais... Mais afrescalhado. Eu achei que ele não responde muito bem as baixas frequências. Porém, ele é muito forte, esse volante, velho. Aí, o que que eu fiz? No Cetocorce tem uma opção de amplificar as... Os efeitos do asfalto. Opa. Então, eu amplifiquei os efeitos do asfalto em 100%. Agora tá... Nossa. Ficou chique agora, velho. Então, assim... Um Direct Drive, geralmente, você não... Coloca esses efeitos. Mas esse aqui, eu coloquei e achei... Show de bola, mano. Ó. Tô sentindo bastante essas ondulações agora. Ó, cê é massa, hein? Acho que pra fórmula, ele é o ideal, né, velho? Um tamanho bom pra fórmula. Botão pra caramba. Então, se você é um fã de fórmula 1... Com certeza, esse volante vai te atender muito bem. Ai. Eu tô usando 30% de força. Mas, o que que é? 30% no Cetocorce. Eita, 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 eita. Não quer dizer que a força máxima que ele vai jogar na minha mão é 30%. Se vocês olharem aqui, ó. Ele passa de 50%. Ou seja, eu tô usando ali mais ou menos uns 6... 7 newton metros, ó. Quer ver, ó. Vamos chegar na curva aqui e vocês vão ver. Aqui, eu usou pouquinho, porque eu tô devagar. Não tem downforce, não tem nada. Mas, em alguns momentos, vocês vão ver que essa barrinha cinza vai passar do meio. Cara, agora que eu amplifiquei esses efeitos do asfalto... Nossa, ficou muito louco. Olha a pancada que deu. Vamos dar uma traseiradinha aqui. Ó. É estranho agora, hein? Eu já vou chegar no drift, tá? Que é a minha especialidade. Vamos testar alguns carros de pista primeiro, né? De grip. E daí, depois, a gente vai pro drift. Que é o que eu tenho mais propriedade pra falar. Vamos pegar um carro GT agora. Force feedback, 30%. O que que é esse 30%, pessoal? É as forças gerais do jogo. Tem carro que vem com força amplificada. Então, não vai ser todos iguais, tá? E não vai ser 30% máximo de força. O que vale é isso aqui, ó. Como eu uso 100% de força no perfil e 100% no jogo. Que é o que eu recomendo pra vocês. E eu baixo só no carro. Então, essa força aqui, ó. Quando chegar no máximo, eu tô usando os 12 Nm. Vamos lá, andar com o carro GT3 agora. E tem que tirar o pé, né? Não é Fórmula 1, não. Ó. Pista de Spa, né? Pra quem ainda não se ligou. Opa. Ó. As zebras, eu amplifiquei também bastante o... O efeito de zebra, lá nas configurações do Acetocorsa. Então, tá bem perceptível. Ter os botões aqui, a mão, é muito legal, véi. Aqui é farol. Cusina. Quando tem. Mano, ficou muito legal com as forças amplificadas, tá? Tive que fazer isso. Cara, pra corrida tá show de bola, véi. Show de bola de verdade. Eu vou testar em outros jogos também. Vamos pegar um carro de rua? Ó. Nossa, mano. Tipo assim, eu não tava gostando dele muito. Até eu amplificar essas forças. Agora ficou legal, véi. Quis acelerar, não dá. Deixa eu mostrar pra vocês onde que é essas forças que eu amplifiquei, ó. Essas forças, pessoal, elas são forças que não existem, mais ou menos, tá? E o jogo dá uma amplificada se você quiser. Ou ele cria até a força. Ó, vai vir settings do Acetocorsa. Força, Force Feedback. Aí aqui, ó. Tem o Kerby Effect, que é um efeito criado virtualmente de zebra. E um efeito criado virtualmente de asfalto. Então, ele... Eu coloquei 100% também. Esse aqui é um efeito que quando você começa a derrapar, ele dá uma vibradinha. E aqui do ABS. Eu não uso. Ah, outra coisa, ó. Força mínima em 5% pra dar uma agilidade a mais nele. Eu tive que fazer essas gambiarras aqui, digamos assim. Um direct drive perfeito. Isso aqui é tudo zero, mano. Tudo zero. Ele vai te passar todas as forças pra sua mão. Esse aqui não é, tá? Ele é muito bonito, etc, etc. Muito bom. Porém, não é perfeito, tá? Vamos pegar agora um carro de rua. 30%. É isso que como não é um carro de pista. Dispensar um pouquinho mais macia, etc. Eu já sinto menos o asfalto. Essa pista também não é escaneada a laser, né? Como aquela de SPAC, que é uma pista original da Cetocorce. Ó, dá pra dar um rolezão ferrado aqui. Vou aumentar aqui a força. Tô achando muito fraquinho. 40%. Ah, 40%. Ficou chique, hein? Será que dá pra dar uma escapadinha? Opa. Opa. Legal também dar uns passeios assim, viu? 35% acho que é a força ideal aqui, viu? Vocês estão vendo, pessoal? Tipo, 12 Nm, mano. Eu acho já muita força, velho. Ele não usa isso. Vamos usar no máximo aqui? Só pra sentir ele. Vamos ver se ele vai chegar no limite lá, ó. É, chegou. Agora ele vai dar uns coices lá. Vai bater no máximo ali. Mas, mano, é injogável isso aqui, ó. Ó, se soltar, ó. Eu dei uma amplificada nas forças, né, e tal. Então, ele faz isso, ó. O certo é você colocar uns amortecimentos, etc. Na verdade, só de não usar tão forte assim, já resolve a bronca. Pra ser sincero. É, usar assim, não sei se tem utilidade nenhuma, mano. Usar assim, ó. É só legal que você sente qualquer coisinha, velho. Ó, tem até uma clipadinha ali. Mano, tá tipo um kart isso aqui de pesado, velho. Porque kart é pesado, ó. Kart é pesado, velho. Ave Maria, muito pesado, mano. Nossa, quem jogava? Assim não dá, não. 35% aqui. Tá muito mais similar a um carro. Rapaziada, achei que isso aqui era um carro de rua. Vamos pegar um carro de rua mesmo. E vamos dar umas escapadinhas. Começar a dar umas escapadinhas de traseira. Ó, que legal. Quando ele ligar, tá primeiro aqui. Aciona o painel. Ó, já nesse carro, a visão do painel ficou perfeita, velho. Ó. Repara, pessoal. Tá em 30%, ó. E ele chega quase no 100% ali, ó. Ó. Isso que eu falei, ó. Isso aqui é só força global, velho. Então, nesse carro aqui, 20%, tá logo de bom. Cada carro você vai ter que fazer um ajuste fino. E a galera que faz o mod coloca uma amplificação lá. Mas, ó. Eu sinto legal essas oscilações, ó. Ó. Dá até pra ver que a minha mão mexe junto algumas vezes, porque eu não consigo segurar. Mas mesmo que não mexa, ó. Eu tô sentindo na força do volante essas oscilações. Que é o que... A maior vantagem do Direct Drive é essa, né. Que colocar um pneu de rua. Deve estar com semi-sleak ou algo assim. Aí, tipo... Mesmo com V8, tá... Tá... Tá faltando força. É, rapaziada. Pra dar rolezinho também. Show de bola, mano. Opa. Oi, 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 oi. Ha, ha, ha. Vamos agora pro nosso Drift. Ó, tem a de Rapoga Rara. Já veio no máximo, o turbo? Isso aqui é legal, cara. Você, no próprio volante, já configura turbo, configura force feedback. Cara, eu achei a configuração aqui, pessoal. Com aquela força mínima. Umas coisinhas assim que ficou legal com esses carros aqui, mano. Montanha é show, viu? Cara, ficou show de bola, mano. Nesses carros aqui ficou show de bola. O problema vai ser nos próximos carros que eu vou mostrar pra vocês. Ó, ficou massa mesmo, velho, ó. Muito da hora, mano. Cara, carro de rua, pneu radial, né, street. Show de bola. Ficou legal, consegui configurar bem. É... Vou até mostrar a configuração que eu tô usando, ó. Pra não ficar dúvida. É a mesma configuração que eu tô usando pra grip, pra tudo. O grau, tanto faz, tá? Eu deixei 1180 lá no jogo, que é o máximo. E aí, aqui, eu deixei igual. A força em 100%, sempre que você vai configurar o volante. Qualquer volante que seja, eu recomendo colocar o máximo aqui. O máximo no jogo e baixa a força no carro. Na última ponta do... Do... Da cadeia de force feedback. Então, ó. Dumper, amortecimento e fricção. Zerei tudo. No meu outro lá, eu uso um pouquinho. Esse inércia, não senti diferença. E aqui, é a... É a mola, quando o carro tá parado, ele puxar pro meio. Esse... Isso não... Não existe. Eu deixo zerado. Efeito de intensidade, 100%. CF Filter, 0%. Q-Factor, 100%. E o resto, 0%. E aqui, tanto faz. Tá aqui, é umas bobagens, só disable aqui pro modo drift. E o batente, no pesado. Aí, a gente vai pra carro de competição. Que são os carros da VDC, da ESDA. Vamos pegar uma pista de alta aqui, ó. BRN, ó. 30% de força, que é uma força que fica confortável. Pra drift, velho. Você não pode usar o volante muito pesado. Porque no meio do drift, você tem que fazer correções e tal. Então, se tiver muito pesado, você não vai conseguir fazer. Isso vai te atrapalhar. Então, o drift, o volante tem que ser leve e rápido. Esse é o grande desafio aí dos volantes de simulador, cara. E aqui tá o problema, que eu já conhecia. Se liga. Esse volante tem um problema sério, velho. De lentidão, ó. Eu deixei esse ziro, eu tirei amortecimento, tirei tudo. Ó, lento. Ó, lento. Se vocês forem no meu Instagram, eu tenho um vídeo lá fazendo The Drift com o meu... O outro Direct Drive. Com 2.500 graus de volante. Ou seja, 7 voltas de giro, mano. E o volante volta igual uma bala. Que tem que ser o certo. Dá pra arrumar isso, Adriel? Cara, só se eu aumentar a força. Ó, vou colocar aqui 50%. Vamos ver. Ó, resolveu. Mais ou menos. Opa. Então, se eu aumentar a força, resolve essa bronca. Porém, pra fazer correções, fica uma merda. Então, ou você tem um volante rápido e pesado, ou lerdo e leve. Claro que se fosse usar a força assim, tinha que usar um amortecedor, alguma coisinha, né? Pra não ficar dando coisa assim. Ai, ó lá. Pra corrigir, ó. Tá embaçado. Ó, 50% já... Já ficou driftável. Mais rápido que isso, só se... Eu... Ai... Só se eu... Aumentar mais ainda a força. Mas daí fica pior ainda. O que que eu posso fazer? Eu tô pensando aqui. Se eu trocar esse aro, colocar um aro maior... Eu acredito que... Ele vai ficar mais leve na minha mão. E eu vou conseguir usar a força mais pesada assim. Vamos fazer o teste? Eu vou trocar o aro que eu tenho um... Um Lótice Cyber Drift ali, que eu acho que vai ficar perfeito aqui. Olha lá, pessoal. Graças a Lótice... O que que eu tenho aqui? Volante especial pra simulador, mano. Ó a diferença de tamanho. Não vai ser muita diferença não, hein? Eu não sei se ele vai encaixar ali, velho. Vai... Talvez pegue nos botãozinhos ali, hein? Vamos testar. Só testando pra saber. Volante... Removido. Olha aí, rapaziada. Ele, então, ó. A fibra de carbono é toda exposta. Esse é o volante original dele, ó. Você quer um volantinho chinês? Você consegue comprar ele? Do Aliexpress? Cara, tomara que encaixa, velho. Acho que vai dar certo, hein? Bom, rapaziada. Então, ó. Antes de colocar lá no volante, eu resolvi tirar uma dúvida aqui, ó. Volante original do Camus. O C12 e o Lotus Pro Drag, a diferença de peso. O original... Deixa eu colocar aqui, ó. Acabar a linha. Vou colocar a tara. Só pra gente enxergar melhor. 869 gramas. É um volante leve, mano. Ó, ele é de 30 centímetros. E o Lotus Pro Drag. Quer dizer, Lotus Cyber Drift. 530. Ou seja, 500 e... Eu já nem lembro aqui. 530 para 800 e quanto? 530 para 800 e pouco. Cara, dá uns 30%, né? Mais pesado esse aqui, ó. Num direct drive, que geralmente sobra força, esse peso do volante acaba sendo irrelevante. Esse peso do volante é fundamental pra volante mais fraco. Logitech, Trushing Master, etc. Porém, nesse caso aqui, desse C12, que ele tá lento, talvez esse peso ainda vai me ajudar na velocidade dele começar a girar. Como tem um peso menor, ele vai começar a girar mais fácil e vai ficar mais rápido. Tomara que isso aconteça. Vamos testar. Tô com medo de apertar, danificar esse negócio aqui, velho. Que eu não sei o que que é. Esse volante aqui, ó. Ele tem um buraco ali, ó. Pra encaixar esse negocinho aqui, ó. E aí, esse aqui, ó. Ele não tem furo aqui no meio, ó. Ah, eu vou colocar assim mesmo. A gente vai descobrir se aguenta agora. Bom que ficou personalizado, hein. Da hora, velho. Mano, bom que combinou pra caramba, né. O azul do volante com o azul dos botões. O azul daqui. Dá até pra colocar, de repente, os botões amarelinhos. Ia ficar bonitão, hein. Caramba, ficou muito bonito, velho. Será que vai resolver a bronca? Vamos lá, uns 50%. Vamos ver se agora com o aro maior, 50% vai ficar uma força boa. Esse ar é de 330 milímetros, tá? O que eu uso lá, o Pro Drag, é 360. Ou seja, se eu quiser maior, tem também. Opa, passei do ponto. É, rapaziada. Agora, com 50% aqui, dá pra jogar, hein. Com 50% nos VDC. Ficou um peso legal. Tipo assim, muito pesado ainda. Mas, volante em volta é violento. Lembrando que... Eu acredito que vai ter uma atualização aí, alguma coisa, pra resolver isso. Eu acho que é software. Porque o Camus C5, que é o irmão menor desse aqui, ele é muito bom pra drift. Ele é muito rápido, mano. Só que eu tenho que usar ele dando coice demais, velho. Pra... Pra ficar bom, sabe? Vamos ver se 40% fica legal. Vamos ver. Ele tá dando muito coice ainda. Pra ele ficar legal, pra transição com esses carros aqui. Com os outros carros lá, aí ficou o mel. Com os outros carros lá. Bati, ai! É, 40% tá indo legal também, ó, e tá dando menos cabeçada. Ah, aqui até alcança a borboleta ainda, ó. Ó, a distância que fica. É, fica meio ruim, mas dá pra colocar uma borboleta maior aqui, ó. É dois parafusinhos ali. Dois parafusos ali resolvem a bronca. Uma coisa que eu queria ver, vamos ver aqui, ó, a temperatura que esse volante fica. Apesar que eu dei uma paradinha ali, né? Mas, ó, o volante está a 40 graus, ó. A ventoinha tá trabalhando legal, 40 graus. Ele fala aqui, ó, que ele reduz a temperatura. Não sei se vocês conseguem ver, ó. Ele reduz a temperatura com 80 graus na configuração padrão. Ó, já baixou, 39. Então, o volante não esquenta. Bom, teria que colocar a força no máximo e ficar andando, né, igual um louco. Pra ver se esquenta ou não. Bom, pessoal, então, as minhas considerações finais são... Vai usar esse volante pra corrida? Recomendo. Vai usar pra... Rally deve ser bom também, nem testei. Mas, quem sabe, eu faço um vídeo de rally. Comenta aqui embaixo se você quer ver. Pra drift, eu ainda não recomendo, tá? Porque, assim, se você vai andar com um carro de rua, beleza, é top. Mas, eu sei que todo mundo quer uma hora andar com esses carros de competição aqui. E daí, ou você coloca um aro maior, que nem eu fiz. Se você pegar um de 350mm, ou o ProDrag, que é o que eu uso, o Lotus ProDrag. Ele é maior ainda, ele é 360mm. Então, você vai conseguir aumentar o First Feedback e deixar ele mais rápido e mais leve na mão. Aí vai ficar top. Você vai ter que fazer um furo por causa daquele parafuso que tem bem no meio ali da... Da... Da Button Box aqui. É... Aí vai ficar legal. Mas, eu acho, assim, que é coisa de software. Então, pessoal, se você quer ver eu fazendo drift com ele top, Assim que eles lançarem alguma atualização, Se inscreve aí no canal, porque eu vou lançar mais vídeos com esse volante aqui, tá? Vou fazer corrida, vou jogar outros jogos, vou jogar BNG. Eu tenho até o iRacing aqui, que eu nem joguei ainda. De repente, eu já inauguro a iRacing com ele. Então, assim, pessoal, pelo valor dele, pra drift, não compensa. Não compensa, tá? Pra corrida, legal, gostei. Você vai ter que amplificar ali as forças, né? De asfalto, de zebra, etc. Mas você vai ter um volante aí compacto, bonito, confortável, cheio de botão. Botão pra caramba. E que você consegue sentir bem também o asfalto. Você consegue sentir as pequenas oscilações. Belezinha? Eu acho que, por enquanto, é isso, pessoal. Como eu falei, eu vou esperar lançar alguma atualização pra trazer um drift melhor com ele. Por enquanto, ainda, ele não é uma recomendação pra drift. Eu tenho certeza que é software. E eu tenho certeza que eles vão resolver isso. Quer dizer, certeza não, né? Mas se no C5 era top... C5 é top, mano. Volante e volta que é um veneno. Mas esse aqui ainda não. Então é isso aí. Já deixa o like e se inscreve no canal para mais vídeos. Pra ficar de olho aí quando eu lançar vídeo. E se você estiver assistindo esse vídeo e já saiu alguma atualização e eu já gravei outro vídeo e já postei. Eu vou deixar no comentário fixado, tá? Dá uma olhadinha no comentário fixado. Que se já tiver algum vídeo novo sobre ele, você vai ver. Beleza? Então é isso aí. Até os próximos vídeos e falou!